Salve jovens caçadores, tudo jóia? Ratão aqui, mais um videozinho de The Hunter Call of the Wild E galera, o video de hoje vai ser diferente, não vai ser sobre dicas Hoje vamos sair aí caçando, vamos fazer um video de caça Tô levando comigo aqui o arco Pierclaw CB60 A mira, tô levando comigo a Mark V Essa mirazinha aí que tem 5 pinos Se vocês quiserem que eu faça um video ensinando a caçar de arco Deixa aí nos comentários se você tem interesse em aprender a caçar com arco Ou com a mira de um pino, com a Mark III É a primeira mira que você desbloqueia, vamos dar um pulo aqui na loja Pierclaw Lite CB60, tá aqui 5.700 o preço dele, ele não é DLC, beleza Ele é um arco do jogo, vamos ver aqui os itens compatíveis dele Todas essas flechas aqui que vocês estão vendo Eu uso as marcadoras por questão de gosto Eu acho melhor saber onde ela caiu ali Ela fica piscando, vocês vão ver Pra quem nunca viu, vocês vão ver na caçada de hoje Tem essa mira dele aqui, que é a DLC Mas eu vou usar a Mark V Todas as 3 milhas aqui, as últimas, são do jogo O jogo base Mas você precisa ter uma pontuação correta com o arco Pra poder desbloqueá-las Você desbloqueia primeiro a Mark III Vocês estão vendo aqui 3 pinos A Mark V E essa aqui que é de um único pino, mas o pino brilha Esse pinozinho, essa lateral verde aí E o pino central fica brilhando Então, vamos lá, vamos caçar Vou ajustar a hora aqui A partir das 13 horas A gente vai caçar o que passar na frente aí Ver se acha um diamante, um possível diamante Vou caçar aqui na reserva do Lago Leiton Que é a reserva base do jogo Mas se você também tiver algum interesse em saber sobre alguma outra reserva Deixa aí nos comentários também Que eu trago um vídeo falando sobre a reserva Se você tem interesse em comprá-la e nunca viu nada sobre ela Eu faço um videozinho demonstrando a reserva pra você, beleza? Larga aí nos comentários Vamos pra caçada, mas antes disso eu vou pedir você deixar o seu like Não esqueça do like, o seu like é muito importante Faz toda a diferença aqui no canal Deixa aí também o seu comentário O que vocês estão achando dos vídeos Se você quer algum vídeo em específico Se você for novo, se inscreva no canal Ativa as notificações E bora caçar, galera Bora! Galera, tem um alce chegando aqui Eu ainda não cheguei a avistar ele Vou bater um chamariz aqui pro alce Se ele vai responder o chamado Ele tava naquela direção Opa, respondeu, mas... Ih, tá bem longe o chamado Continua seguindo aqui em frente Vê se a gente encontra com ele Eu tô caçando nessa parte aqui da reserva, galera Só pra vocês Aqui em cima Porque nesse horário que eu estou aqui Às 14 horas Você encontra bastante, mas é muito alce Se eu não me engano, nesse horário eles estão comendo Não, estão descansando Encontra bastante alce por aqui também Essa região aqui é Concentração dos alces Então Recomendo muito que você vá nessa parte da reserva aqui Do mapa E explore bastante esse rio aqui, ó Pra cá eu ainda não fui Eu não sei falar pra vocês o que tem ali Mas aqui Muito bom Vamos continuar em busca desse alce aqui Mas eu acho que esse aqui Não vai voltar, não E eu achei que o safado não ia voltar Ele deu um berro de advertência aqui Que eu cheguei a assustar Vamos continuar chamando ele pra ele se aproximar Já vamos Deixar a flecha no jeito aqui Já tá ela Ainda não tô Não tenho visão dele Vamos ver se ele aparece Viu todo o cheiro Muito importante passar ele E você, garoto Achei Opa, nível 3 Olha, 50 metros Já dá pra deitar ele, hein Põe aqui Opa, ele caminhou mais Tem que esperar parar Eu vou acertar o pulmão Tá atento Se ele parar ali Ele já vai tomar Vou buscar o pulmão Tome-lhe Já, já é nosso Esse aqui já tá no chão, galera Não vai longe Tome-lhe Vamos ver o que que essa flecha perfurou Quais os órgãos que ela perfurou Ave Maria Olha como é que ela quebrou a escápula dele Com facilidade De flecha Esse arco tem muita pressão Ela atravessou Ó CB660 aqui Ele tem muita pressão Flecha sai com muita força Comendo pra você Caçar de arco e flecha, hein Muito satisfatório E a pressão de caça Mínima Mínima Zero Micharia Então vamos caçar outro animalzinho aqui Opa, aí vem O nível 2 Mas vai tomar flechada Opa, temos que trocar a flecha Rápido Colocar aqui 2A 7 60 60 metros 40 Pronto Librar aqui a 20 metros Só avistar ele agora Aqui Quando ele parar Ele vai dormir Para Não precisa parar então Tomou com mão Já era Eita Foi os dois Ei, lasqueira Oxi, chupeta Olha Veja Como ele Desfaleceu Olha, homem Onde você foi enfiar a cara, hein Aquela foto Pronto Olha Pegou só um pulmão, hein Deu esse Tanto de sangue Bora caçar mais Caçar mais animais No arco Galera Passei por uma zona de De comida do veado Roosevelt E aqui Já passou da hora De ele estar comendo aqui, ó De 8 às 12 Agora são 3 e 18 Mas eu resolvi Bater o chamariz Pensei, ah Vou bater o chamariz aqui Vai que tem algum por perto E deu resultado O resultado foi bom Ouvi uma resposta do chamado aqui Olha lá Olha lá O nível 2 Já está de bom tamanho Já vamos deitar ele logo Eita Esse já Eita Diabo Olha Meu misericórdia Olha os Eles estão tudo querendo morrer hoje, é No meio das galhas Não tem lógica É o segundo Trepa no meio dos pau Olha Eita Mais uma foto, hein Mais uma foto Ficou contra a luz Olha menino É o segundo Repou no meio dos pau hoje Vou dar uma fotinha aqui Vamos dar uma agachada Pronto Você está doido Vocês estão vendo aí, né O poder de fogo desse arco Olha Atravessou o coitado Galera Tive mais um chamado aqui De alce Bem nessa direção Aqui Opa Os patinhos foram embora O patalhado está indo embora É bom que eu estou Eu estou na direção oposta Do vento Então esse alce Não vai me escutar Com facilidade não Está ali Nem me escutar Nem sentir o meu cheiro Com facilidade Porque eu estou na direção oposta Vamos tentar Chegar mais próximo dele Aqui Dar uma volta no lago Galera Cheguei aqui A 50 metros dele Olha Ele está tranquilão ainda A minha vantagem É porque o vento Está na direção oposta Como eu falei para vocês O vento está levando O meu cheiro O barulho Praticamente todo Para aquela região lá E ele está na Na região contrária Então Opa Ele já ficou atento Espera aí Que eu não posso perder Mais tempo não Está na hora dele Tomar Errou Nossa Errei Tomou Ai Não foi feio não Foi até bonito Aí foi Esse aqui vai Eita Errei Errei o primeiro Eita Achei que ele vinha Para cima de mim Mas foi Nossa O primeiro tiro Passou muito Acima dele Mas está aí Capotou Dormiu Vamos ver onde pegou Não pegou Orgão Vital Ah Pegou 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 no rosto Olha Pegou no crânio No crânio dele Muito ruim Isso Vamos Vamos caçar mais Galera Estamos aqui Na boca da noite Na boca nada Já são de Já é de noite 19 horas Tem um alce Ali Estava comendo Agora ele ficou Atento Porque Está na direção Daquele safado Eu vou descer Mais ali Embaixo Ali Porque Eu encontrei Uma média Encontrei Um alce Nível 5 Ali Deixa eu Passar um desodorante Aqui Encontrei Uma média Ali Ela conseguiu Fugir De mim Eita Esse cheiro Aqui Esse chamado Foi advertência Ele está Só em alerta Está tranquilo Ainda Encontrei Uma nível 5 Bem ali Embaixo Aí eu Perdi Ela Só que Eu voltei Coloquei Uma guaretinha Lá Aí agora Descendo Para lá No meio Do caminho Tem esse aqui Venha cá Meu filho Está agitado Demais Pai Volte Vamos chamar Ele Ver se ele vem Vou ter que tirar Esse do meio Do caminho Senão ele vai Assustar A média Que está Lá embaixo Está em fuga Então vai embora Vai logo embora Para você Não me atrapalhar Descer Se eu Encontro Ela de novo Está ali Galera Está ali Está ali Olha lá Olha lá Cara Coisa mais Linda Vamos pegar Ela no arco Ela fugiu Da primeira vez Eu voltei Voltei A hora Ela está lá Embaixo De novo 400 400 400 400 metros Redondo Vamos chegar Até nela E vamos pegar Esse diamante O diamante Do alce Ele é muito Esperto O alce O alce Já é um animal Muito esperto Mas o diamante Dele Os animais Que São diamantes É mais bobão Mas o alce Não O alce Já é mais Mais esperto Tomar bastante Cuidado Porque rapidinho Vai ficar Atento Ali Está calmo 80 metros Galera 80 metros Ainda é longe Para arriscar um tiro Vamos conferir aqui A munição Confesso Confesso Que eu estou Meio Nervoso Está atento Está vendo Como é Que ele é Muito esperto Puxa Desmarcou Galera Desmarcou Vamos marcar De novo Marque 50 metros Agora é a hora Da verdade Pegou 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 Mais demora Pegou Mais demora Galera Pegou Mais demora Nossa senhora Sodorante Um cheirinho De alce No ar Para chamar Ela de volta Vem neném Apaga Essa lanterna Ela está Ali ainda 50 metros Está atenta Esse é agora Galera Agora Pegou 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 Galera Pegou Galera Estou Estou Achando que pegou Um pulmão Está caindo Muito rápido O sangue Cadê Batei Dormiu Dormiu Eita menino Respeita Vai dar diamante Ou não vai Nossa senhora Menino do céu Eita menino Eita menino Assim Assim Olha a flame Nossa, por pouco eu perco o diamante desse bicho, cara Olha Aí, galera, diamante no arco Taxidermizar o garotão, né? O garotão, né? O macho Eita, e tamo aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui esse arco CB60 Beleza? É um arco Muito forte, vocês tão vendo aí Pegar um diamante com ele E é esse aí o vídeo de hoje Foi uma caçadinha pra vocês aí Muito obrigado pela audiência Deixa aquele likezão, quem não deixou no começo do vídeo Beleza? Você que é novo no canal Se inscreva aí, meu lindo Se inscreva no canal Se quer algum vídeo específico Deixa aí nos comentários Que eu trago um vídeo Pra você sobre o assunto específico Que você tá querendo, beleza? Até a próxima Valeu, valeu, valeu Tchau, tchau 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 Obrigado.